A CIDADE NO BRASIL E Gosto de mim Gosto virtueo Gosto de mim Gosto de mim Eu também gosto deles Isso é oscigado, é? É Minhas duas vacas Nos Açúras não há melhor Entao está a fazer aqui uma festa? Uma festa que depois a gente fala aqui com mais calma É Vamos tomar Depois uma coitinha É Aqui não há problema nacional Qualquer big one Para mim é saudável ter os meus amigos aqui Gosto de mim, eu gosto de eles, senão a gente não estava junto É a última vez a minha festa que estou fazendo aqui Ah, vai fazer mais Ah, mas pode acontecer, ou eu tenho que acabar por mim A ver a água dente esta hora 73 anos, a bonita 98 Tá bom, você não ia beber Obrigado Ele está-me a pedir um euro, está carinho Não, não, aqui é É de graça para todos Free for everybody What do you think about me, man? Aqui não falta nada, este é um dia muito alegre para mim Aqui não falta nada, não me levam abaixo O senhor pode ter a certeza disso Se verem tudo o que eu tenho aqui, ninguém sai daqui para fora Eu quero que caem todos aqui no chão Eu estou preparado para isso Tem arma consigo? Não, não arma 22 alcanhos de terra dá para pagar isto tudo sem problema nenhum Temos palandinhos neste ao ventre Olha, e aqui o outro hoje Quero fazer para abrir aquela bolsinha Tinha falta aqui as bolsinhas para ver que tudo está aqui Ouça, tem mais algum barmito lá Não há problema nada com isto, não é desafiado Um bem, não vem nada a ser pagado Não dá um fiat Não, não é preciso da, mas Tem uma companela fiat Ainda bora aí, bora lá, bora lá. Vamos lá trabalhar. Ainda batalpa, a outra daí, pôr de morrer tem tempo em tempo para descansar, agora é só trabalhar. 73 anos quer ver um homem trabalhar o pé de mim. Sou eu? Sou eu? Não, 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 é na cama, está ali. Por que? Por que? É, pra cá. É, pra cá. Não vai ser no ar de coelhas. É a número 1, é, é a número 1. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. Não está bom. Um vincinho, um pranque, um pranque. Não vai ter nada por nada. Ela é mesmo teu? Não, não. Não, não. Mas isso é de um guavão? Não. Deve ser de branco, talvez. Ah, de branco. Olha, as figas e as batatas fritas estão aqui. Não, não, não. Ainda tem a vergonha. Tem uma bequinha, então? De novo. Quatro. Quatro anos. Fecha agora neste mês, talvez. A vaca grande. Vai ser inseminada então? Vai ser inseminada agora, daqui estamos. Porquê que é inseminada? Não pode ir aos bois? Pode, mas ali a iluminação é caça pura. Ah. Ela escolhe o boi que é. Aham. Aham. Oh, bela tirana. Oh, bela tirana. Oh, bela tirana. Atirei e não matei Oh, empregado o tiro Empregado o tiro Empregado o tiro A minha boca está a caspar E o meu choro derretido Oh, sim derretido Oh, sim derretido A minha boca está a caspar E o meu choro derretido Oh, bela tirana Oh, bela tirana Tirana de algum tempo Era muito preguiçosa Oh, sim preguiçosa Oh, sim preguiçosa E agora que já é velha Tua noite é muito valiosa Oh, sim vaidosa Oh, sim vaidosa E agora que já é velha Tua noite é muito valiosa Oh, bela tirana Oh, bela tirana Tireana do sentimento Tireana do sentimento Olhe o sentimento Olhe o sentimento Olhe o sentimento Isso é falta d'óleo? É, falta de ovos. É o primeiro deles. Ele vai ficar daqui a esta. Quer pegar um ruzinho cá? Quer pegar um ruzinho? Não, mas eles deixam andar um ruzinho. Não, mas eles deixam andar um ruzinho. Eu sou um mulato da China, boneco de feitiçar. Quando chego ao pé das Brancas, tão bem estei abraçar. Quando chego ao pé das Brancas, tão bem estei abraçar. Também toco violão, também passei maniar. Quando chego ao pé das Brancas, tão bem estei abraçar. Quando chego ao pé das Brancas, tão bem estei abraçar. Eu sou preto malandrão, não gosto de trabalhar. Quando chego ao pé das Brancas... O braço está lá. É para o moço também ter o fraco. Vê lá. E já não pode. Vê lá o pé. E ao meio, sei, mas... E já não pode. Ao fim, ao fim. Chega ao carro. Chega ao carro. Isso é o meu filho, coitadinho. Deixa ver, deixa ver. Olha, isso é para a internet aqui ali ou estão botando a porta? Pode ir para o que quiser. Olhar o metralhador com o Zabalaya Guilherme. Isso é um ator de novela, não é o senhor ou... Isso não era o senhor, isso é um ator de novela. Cala-te aí. Isso é o filho do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O velhinho vai comer uma espinha, é para dar a literatura cheia, é para dar a literatura cheia. O velhinho tem que comer uma espinha, vai comer uma cenourazinha ralada, é para dar um espinho, os velhinhos tem que comer uma espinha, tem muita vitamina C, tem muita vitamina C, tem muita vitamina C, é preciso dar a boca dele ou é o consulzinho? Eu tenho uma carteira saudável, onde é que mora então, onde está a carteira? Tu queres saber os prêmios, para onde é que eu comprei os prêmios? E queres comprar prêmios daqueles também? É da fotografia. E queres saber onde é que tem umas 10, custam 800 euros, um pouco, mas tu lá não tocas, é preparado pelo mar de um outro lado. A minha festa estou muito contente, tenho aqui muitos amigos e estou aqui para os que eu os convidei. Se eles não gostassem de mim não estavam aqui, isso para mim é um dia que me dá muita alegria. Terem umas amigas todos juntos, gosto muito de mostrar os meus animais, tem uns e outros, nem todos têm, tudo bom. Foi um dia importante para mim. O senhor gosta muito do ramo grande? Gosto muito e vou acabar com o ramo grande porque já não posso, se pudesse, eu nasci em 48, tenho 73 anos, tenho que acabar com os meus animais porque eu não posso, o meu filho não quero, o meu gerro não quero e eu não posso e não preciso. Há quantos anos tem ramo grande? Foi das primeiras pessoas a ter ramo grande aqui, há 10 anos ou mais já, foi das primeiras pessoas que tiveram ramo grande aí. Toda a vida trabalhou no campo? Toda a vida, trabalhei na lavoura. Fui 10 anos na América, foi muito bom, gás do Leste América, muito bom ir à América e sempre, eu quando era rapaz novo, quando eles dergulhavam milho e vi um sabugo vermelho, fazia logo uma vaca, um boi, meu pai dizia assim, só queijo a vaca vermelha e sempre fiz vaca vermelha. Estive na América e depois deixei a América, vim para aqui criar vaca vermelha, só tenho vermelha, é da cor do meu sangue, por isso hoje tenho. Vai ficar uns animaizinhos mas não é no meu nome, vão ser minhas para ir para as festas se eu puder, eu gosto muito de participar nas festas com os meus animais. Já fui para, nas ilhas todas, tenho amigos e conheço-me bem, sou um homem que eu fiz no mercado. Já ganham prémios? Muitos prémios, tenho muito gosto disso, eu gostava de mostrá-los todos ainda o senhor uma vez. Tá bem, ok. Quer mandar, quer dar mais algum comentário, uma mensagem? A mensagem que eu quero mandar é mandar uma mensagem à minha madrinha de guerra, que está na Califórnia, chamada Helena Carmina. Se não quiseres casar comigo, muita saúde e sorte da vida, adeus. Até te mandei um beijo. Ok. 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 É bem. E um barco de pescar Também vi um ladrador Na sua terra lembrando Com carinho e amor Para a família trabalhando Eu estava, era sonhando Estava pensando nos lindos Açores Eu estava, era sonhando Estava pensando naqueles amores Eu estava, era sonhando Estava pensando nas ilhas tão belas Eu estava, era sonhando Estava pensando Não há ilhas como aquela Eu vi as festas do verão Toda a ilha festejava Com lidas de cozer o pão Alcatras e massas servavam E também vi as vendidas Todos iam vendimar Vizinhos, primos e prima Iam todos ajudar Eu estava, era sonhando Estava pensando nos lindos Açores Eu estava, era sonhando Estava pensando naqueles amores Eu estava, era sonhando Eu estava, era sonhando Estava pensando nas ilhas tão belas Eu estava, era sonhando Estava pensando Não há ilhas como aquela Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte VideoFaria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD VideoFaria, empresa de audiovisual Especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais VideoFaria, telemóvel 965-832-373 VideoFaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo